Você liberou um poema especial, gostaria de ler, sim. Hoje eu cortei minha pele pela primeira vez, foi excitante, acho que agora sei como a... Ah, que se sente, droga! Eu queria ter tirado um print! Ok, eu voltei a gravação e tirei um print do poema. Agora vamos colocar no Photoshop e vamos aumentar o brilho dessa imagem pra gente ver o que que tá escrito ali. Nada! Não dá pra ver! Não dá pra ver, turma! Não dá... Oh, parece um risco aqui, isso aqui é estranho, não é? É estranho, é estranho isso daqui. Anyway... Hoje eu cortei minha pele pela primeira vez, foi excitante, acho que agora sei como a... Se sente, mas eu deveria ser a responsável, então não acho que eu vá fazer isso de novo, a menos que eu decida me matar. Eu deixei uma lembrança da ocasião abaixo. E aí, tava marcado com sangue? What? Eu só vou parar de fazer perguntas e jogar logo. Ah, bate meu dente. Ok, foi bem aqui que a gente parou, turma. Ela deixou sangue na carta. Jesus. Tudo bem pessoal, já terminamos de ler os poemas uns dos outros, certo? Eu tenho algo extra planejado para hoje, então se todos puderem vir se sentar na frente da sala... Isso é sobre o festival? Bem, mais ou menos. Eu esqueci de fazer a voz, me perdoem. Nós temos menos que fazer algo para o festival. Não vamos conseguir fazer algo legal em apenas alguns dias, vamos só acabar nos envergonhando em vez de conseguirmos novos membros. Essa também é uma preocupação minha, eu realmente não me saio bem com preparativos de última hora. Não se preocupem, vamos fazer algo simples, tudo bem? Olha, sei que todas têm estado mais animadas desde que o Lobotária se juntou e começamos algumas atividades no clube. Mas essa não é a hora para nos tornarmos complacentes. Ainda temos só 4 membros e o festival é a nossa única chance de conseguirmos mais, sabem disso? Mas o que tem de tão bom em conseguir novos membros? Já temos o suficiente para sermos considerados um clube oficial. Mais membros só quer dizer que tudo ficará mais barulhento e difícil de controlar. Natsuki, não acho que você esteja vendo as coisas de forma correta. Você não gostaria de compartilhar sua paixão com o máximo de pessoas possíveis? Para inspirá-las a encontrar os mesmos sentimentos que te trouxeram aqui? O clube de literatura deve ser um lugar onde pessoas podem se expressar de forma que não podem em nenhum outro lugar. Deve ser um lugar tão íntimo que você nunca vai querer sair. Sei que você também se sente assim. Sei que todos nos sentimos assim. Então é por isso que devemos nos esforçar e criar algo para o festival. Mesmo que seja algo pequeno. Certo, Lobotária? Ah, qual é? Você não pode se aproveitar do Lobotária para concordar com você só porque ele não sabe dizer não para ninguém. Olha, Mônica, você acha que nos juntamos ao clube pensando nos outros? Yuri nunca tinha sequer falado até o Lobotário ter se juntado. Quanto a mim, eu gosto mais daqui do que de casa. E o Lobotária nem mesmo é apaixonado por literatura. E esses são todos os membros. Sinto muito, mas você é a única que está tão interessada em encontrar novos membros. O resto de nós está contente com as coisas do jeito que estão. Sei que você é a presidente, mas você deveria considerar nossas opiniões ao menos dessa vez. Mônica está claramente surpresa com as palavras de Natsuki. Isso não é verdade. Tenho certeza que a Yuri e o Lobotária querem conseguir mais membros também. Certo? Oh, oh. Não sei quanto a Yuri, mas eu estou indiferente quanto a isso. Se eu mostrasse tanto entusiasmo quanto a Mônica queria, então eu provavelmente estaria mentindo. Ainda assim, depende de mim salvar essa situação. Ah... Não. Natsuki está certa, não é? Esse clube não é nada além de lugar para algumas pessoas passarem o tempo. Por que achei que todos aqui o viam da mesma forma que eu? Mas isso não significa que somos contra conseguir novos membros. Lobotária, por que você se juntou a esse clube? O que você esperava ganhar com isso? Bem, isso não é algo sobre o qual eu possa ser honesto, não é? Na verdade, se me lembro bem, você nem teve escolha quanto a se juntar ao clube. Mônica se senta e permanece olhando para sua mesa. Então, qual é o sentido disso? E se começar esse clube foi um erro. Eita. Parabéns, Natsuki. O quê? Eu? Eu só falei o que eu pensava. É um crime ser honesta? Não é sobre ser honesta, é sobre saber escolher suas palavras. Além disso, você não tem direito de falar por todos do clube dessa forma. Você não entende. Eu só... Eu só queria um lugar que fosse legal de passar um tempo com alguns amigos. Tem algum problema em um clube ser isso para mim? Não tem... Não tem muitos outros lugares assim para mim. E agora a Mônica quer tirar isso de mim. Ela não está tirando nada. Não, Lobotária. Não é... Não é o mesmo. Não vai ser o mesmo com a direção em que ela quer levar o clube. Se eu quisesse isso, então poderia ter me juntado a qualquer outro clube estúpido. Mas esse aqui... Quero dizer... Ao menos por um curto tempo... As coisas estavam boas. Natsuki começa a guardar suas coisas. Estão indo para casa. Sinto que não deveria estar aqui agora. Natsuki. Natsuki ignora Yuri e sai da sala. Isso é mal. Não sei o que fazer. Bem... Você tem uma opinião sobre o festival? Eu não sei. Estou indiferente, eu acho. Ou, 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 ou. Quem liga para aquela pirralha? Irritante. Ok, vamos salvar que eu fiquei com um pouquinho de medo. Estou com um pouquinho de medo. Quero dizer... Eu gosto como o clube está quieto e agradável agora. Estou apenas feliz com você aqui. Mas, mesmo assim, eu sou a vice-presidente. Não é certo eu ignorar minhas responsabilidades dessa forma. Ah! Ninguém choraria se ela se matasse. Jesus amado. Jesus amado. Eita, que isso? Nossa, eu me rapeei todo agora. Devo me esforçar para considerar a perspectiva de todo mundo e fazer a decisão que é certa para o clube. Mas quanto a você, Lobotária, o que você deseja ganhar com esse clube? Yuri repete a mesma questão de Monica. Decido que dar uma resposta indireta é melhor do que nada. Acho que a coisa mais importante é que todos se deem bem. E que o clube forneça algo que você não possa ter em qualquer outro lugar. Eu não acho que seja sobre o número de membros, mas sim a qualidade de cada membro. É isso que fará do clube de literatura um lugar especial. Entendo. Eu concordo com você. Cada membro contribui com suas próprias qualidades de forma especial. Com cada mudança nos membros, a identidade do clube como um todo irá mudar também. Tem alguma coisa se mexendo na tela? Toda vez que eu leio parece que tem alguma coisa acontecendo. O olho dela tá sangrando! Jesus! Vocês estão vendo? Eu não acho que isso seja necessariamente uma coisa ruim. Sair da sua zona de conforto de vez em quando. Então se você quiser ajudar a Monica com o festival, eu estarei do seu lado também. Para de chorar sangue, tá me agoniando muito, certo? Bem, talvez possamos conversar com a Natsuki amanhã. Yuri concorda. Ei, Yuri. Hã? Sei que as coisas estavam um pouco estranhas ontem, mas sinto que você merece saber que eu ainda acho que você é uma vice-presidente maravilhosa. E também uma amiga maravilhosa. Monica. Quero fazer tudo o que posso para tornar esse o melhor clube de todos. Agora eu fico olhando pra tela pra ver se eu tô perdendo alguma coisa importante. Tudo bem? Eu também. É. Vamos todos para casa por hoje. Falamos sobre o festival amanhã. Certo. Não vejo a hora. Podemos ir, Lubotária? Hã? Por favor, não entendo isso errado, mas... Eu vou conversar um pouco com o Lubotária antes de partirmos. Só pra ver o que ele pensa do tempo que passou aqui. É importante para mim como presidente. Yuri parece um pouco perturbada, mas não se queixa. Tudo bem. Confio no seu julgamento, Monica. Nesse caso, vejo vocês dois amanhã. Te vejo amanhã. Monica cena enquanto Yuri deixa a sala de aula. Ufa. As coisas têm estado um pouco agitadas ultimamente, não é? Lubotária, só queria garantir que você está se divertindo no clube. Odearia ver você infeliz. Sinto que sou responsável por isso, como presidente. Ai, para de bundar. Tá mudando tudo. Eu realmente me importo com você, sabia? Não gosto de ver as outras garotas te incomodando. Com o quão malvado o Natsuki é e Yuri sendo um pouco... Você sabe. Hahaha. Às vezes parece que você e eu somos as únicas pessoas reais aqui. Está estranho. Sabe o que quero dizer? Mas é estranho porque todo esse tempo que você esteve aqui, quase não conseguimos passar algum tempo juntos. Ah, quero dizer. Acho que tecnicamente foram apenas alguns dias. Sinto muito. Não queria dizer algo estranho. Tem algumas coisas com as quais tenho esperado falar com você. Coisas que sei que somente você entenderia. É por isso... Espera. Não. Não. O que? O que? O que? Não temos nenhum arquivo novo. A gente tem um aqui chamado pensamentos felizes, mas... Jesus amado. Ok. Esse não é novo. Não tem nada de novo. Ok. Ah, tesouro. Sepultura. Vagalumes. Ah... Charme. Inconstante. Beicinho. Cicatrizes. Alguém pulou aqui embaixo. Sentimento. O que que aconteceu aqui com o número que... Meu Deus do céu. O que que está acontecendo com esse jogo? Determinada. Ira. Choro. Eu quero... Eu quero chamar a pessoa que está aqui embaixo de novo. Alma. Persistente. Desejo. De novo. Ah, escuro. Alegria. É a Sayori? Doki Doki. Ofrimento ali embaixo de novo. Oi Lobotaria. Estava esperando por você. Está pronto para continuar lendo? Eu trouxe meu melhor chá hoje. Monica. Eu disse para você não. Urgh. Ela está atrasada de novo? Sem considerações. Sem consideração como sempre, Natsuki. Como é? Porque você tem sempre que interromper minhas conversas com seus gritos incessantes. O que você está falando? Você diz isso como se eu fizesse sempre. Eu só não estava prestando atenção, tudo bem? Sinto muito. Sério. O que deu em você ultimamente? Comigo? Nada. Está tão ruim assim? Viu? Tem algo errado. Vou superar isso. Não é nada demais. Só tenho me sentido um pouco no limite ultimamente. De qualquer forma, não precisamos falar sobre isso. Bem, eu só senti que precisava tocar no assunto. Não é como se eu me importasse. Ah, nossa. Sou a última a chegar de novo. Bem, o Lobotar acabou de chegar também. Estava praticando piano novamente? É. Aham. Você deve ter muita determinação. Começando esse clube e ainda tentando conseguir tempo para tocar piano. Bem, talvez não seja determinação. Mas acho que paixão. Isso me motiva a trabalhar mais duro para o festival e... Aham. Certo. Eu tinha me esquecido. Ah, quanto a isso, Natsuki. Estávamos todos conversando ontem e... Bem, nós decidimos que gostaríamos de apoiar o festival também. No entanto, entendo como você se sente sobre não querer que o clube mude. Acho que todos nos sentimos desse jeito. Então, desde que trabalhemos juntos... Esse clube nunca se tornará algo que não queremos. Além disso, se você ajudar com o festival... Então, compraria um novo mangá para você. Suborno, mano. Sinto muito, essa última parte foi muito engraçada. Olha... Eu pensei um pouco sobre ontem. Foi um pouco mais hostil do que pretendia. Acho que realmente me senti ameaçada. Mas sei que isso é algo que estamos todos fazendo juntos. Um novo membro não faria mal. Desde que seja alguém legal. E acho que a outra garota seria legal dessa vez. Mas o mais importante, odiaria ver o evento acabar... Sendo uma porcaria porque decidi não ajudar. Sou uma profissional, sabe disso. Então vou ajudar também e garantimos que saia tudo certo. Graças a Deus. Isso não é ótimo, Mônica? Mônica? Ah... É, isso é maravilhoso. Não seria o mesmo sem você, Natsuki. De qualquer forma, Lobotária. O que você quer fazer hoje? Estava pensando que podíamos... Já temos planos para hoje. Ah... É mesmo, Yuri? Correto. Lobotária já está ocupado com o livro que estamos lendo juntos. Não está feliz por eu já ter conseguido fazer ele se interessar por literatura, Mônica. Eu... Eu suponho. Eu só estava... Na verdade, não importa. Realmente não importa. Vocês podem fazer o que quiserem. Obrigado por entender. Obrigado por entender, Mônica. Ok, isso foi estranho. Na verdade, tenho um pedido. Você se importaria se eu fizesse um pouco de chá primeiro? Nem um pouco. Muito obrigada. Se tem uma coisa que deixa a minha leitura aqui ainda melhor, é uma boa xícara de chá. Sem mencionar sua presença. Yuri se ergue e vai até o armário. Eu a sigo e observo enquanto ela pega um pequeno jarro de água da prateleira, o tipo com um filtro interno. Poderia segurar isso por um segundo? Tá acontecendo alguma coisa ali em cima de novo? Que eu começo a ler e parece que tem alguma coisa mudando. Acho que não. Tudo certo. Claro! Yuri me entrega o jarro de água e pega uma chaleira elétrica. Vou ligar isso na mesa do professor e então irei pegar um pouco de água. Ela passa por mim e coloca a chaleira elétrica na mesa do professor. Eu simplesmente observo seus movimentos. Para minha surpresa, o jeito que ela se move realmente contrasta com as suas manias de fala. Especialmente por causa de suas longas pernas. Yuri parece elegante e metódica. Tudo bem. Pode me dar o jarro de água? Obrigada. Voltarei logo. Ah, eu posso ir com você. Está tudo bem. Fique aqui. Não vai demorar muito. Com o jarro em mãos, Yuri corre para fora da sala de aula. Ah, a Yuri te abandonou de novo? Não, não foi isso dessa vez. Ela está apenas enchendo o jarro de água para fazer chá. Ah, tudo bem. Desculpe pelo mal entendido. Tá muito estranho isso, mano. Dez minutos se passaram. Yuri disse que não demoraria muito. Tem algo a atrasando? Estou entediado, só esperando aqui. Então decidi procurar por ela. Vejamos. O lugar mais lógico para Yuri estar seria o bebedouro mais próximo. Eu começo a percorrer o corredor. O que é esse barulho? Está vindo da esquina. Parece uma respiração. Uma inalação forte. Como se alguém estivesse sugando o ar através dos dentes. Estará com dor? Eu alcanço a esquina e dou uma olhada. Yuri? Não fui eu, ok? Parece que rebobinou. Não tem arquivo novo. Estou de volta. Obrigado por esperar pacientemente. Lubotara, você gostaria de chá o long? Ah, sim. Qualquer coisa está bom. Muito bem. Yuri coloca a temperatura da chaleira em 95 graus. Agora é a hora de pegar o bule de chá. Você realmente faz isso de forma perfeita, não é? É claro. Dou o meu melhor quando estou fazendo chá para os outros. Mesmo que eu não seja um especialista em chá? Aham. Nesse caso, você ficará ainda mais impressionado. Ah, talvez eu fique. Yuri pega o bule e começa a medir as folhas de chá. Para minha surpresa, ela até mesmo começa a cantarolar. Você deve estar de bom humor. É mesmo? Eu estava deixando isso transparecer. E você percebeu. Eu pensei um pouco. E decidi que tentaria me expressar um pouco mais. Acontece que não é algo tão difícil de se fazer. Ao menos quando é você que está por perto. Ah, isso é ótimo, Yuri. Só não se esforce muito. Você está sempre se preocupando comigo, Lubotara. Isso é tão adorável. Isso... Yuri não estava brincando. Eu nem mesmo sei se consigo acompanhar isso. Eu observo Yuri servir uma xícara de chá para cada uma de nós. Lubotara, tenho outro pedido. Você se importaria se nós nos sentássemos no chão hoje? Ah, por quê? É um pouco melhor para as minhas costas. Posso ler com as minhas costas contra a parede, em vez de ficar curvada sobre a minha mesa. Ah, sinto muito. Não percebi. Não se preocupe. Eu tenho dor nas costas frequentemente. Então faço o meu melhor para lidar com isso. É mesmo? Imagino qual seria o motivo. É provavelmente por causa dos meus... Ah... Meus... Da sua postura, certo? Sempre curvado enquanto lê. Sim. Eu tenho uma postura de leitura horrível. Então é por isso que devíamos sentar no chão. É justo. Eu vou pegar o livro. Será que ela está falando dos cortes dela? Será que tem alguma coisa a ver? Eu pego o livro da minha mochila. Ah, e eu também tenho alguns chocolates. É um saco de pequenos chocolates. Eu os pego, já que ficaram ótimos com o chá. Yuri e eu nos sentamos contra a parede, com as xícaras do nosso lado. Como se estivéssemos em sincronia, assumimos a mesma posição de leitura que da última vez, cada um segurando metade do livro. Exceto que dessa vez, nossos corpos estão ainda mais colados um no outro. Não consigo enxergar muito bem. Yuri desliza para o lado até que nossos ombros estejam se tocando. Como vou me focar na leitura desse jeito? Yuri sempre foi fofa, mas quando ela está sendo menos repreensiva, é mais do que consigo lidar. Sua xícara. Yuri me entrega a minha xícara de chá. Segurando com a minha mão, que não está com o livro, eu acabo ficando em uma posição que fica ainda mais difícil de me focar. Porque agora preciso me preocupar em não tocar acidentalmente nos peitos dela. Enquanto isso, Yuri ainda não notou nada. Ela está com sua expressão intensa de leitura e só consigo imaginar que o mundo à sua volta desapareceu. Eu uso toda a minha força de vontade para me focar na leitura. Após alguns minutos, eu finalmente consigo relaxar um pouco. Eu coloco a xícara de chá entre as minhas pernas e tento abrir o pacote de chocolate. Ah, sinto muito. Eu solto brevemente o livro para terminar de abrir o pacote. Pode pegar quantos quiser. Ah, está tudo bem. Não vou querer nenhum. Tem certeza? Bem, se eu tocar neles, então posso acabar manchando as páginas. Ah, você está certa. Nem mesmo pensei nisso. Sinto muito. Não preciso se desculpar. Eu vou segurar o livro. Tudo bem? Tem certeza? É claro. Olha, turma. Yuri abre o livro com ambas as mãos. Ela o segura de forma que eu não tenho dificuldades em ler. Mas, como resultado, o braço esquerdo dela está praticamente apoiado em cima da minha perna. Bem, nesse caso, Yuri já está novamente focado na leitura. Eu pego um chocolate e o coloco em minha boca. Então pego outro chocolate. E o seguro na frente da Yuri. Ela nem mesmo tira os olhos do livro. Ela simplesmente abre seus lábios como se a situação fosse completamente natural. Mas isso significa que não posso parar aqui. Eu apreensivamente coloco o chocolate na boca dela. Sem mais nem menos, Yuri fecha seus lábios sobre o chocolate. Hã? A expressão de Yuri de repente muda. Você... Você acabou de... Yuri me olha como se precisasse confirmar o que acabou de acontecer. Ahn... Lubotária. Sinto muito. Acho que eu não deveria ter feito isso. Ahn... Yuri começa a respirar ofegante. Eu... Eu não consigo. Lubotária. De repente, Yuri agarra meu braço com força e me empurra. Minha xícara de chá acaba caindo. Lubotária. Meu coração. Meu coração não quer se acalmar, Lubotária. Eu não consigo me acalmar. Não consigo me focar em mais nada. Consegue sentir, Lubotária? Yuri de repente coloca minha mão contra o peito dela. Eita, o que que... Ela vai fazer alguma coisa, né? Ela vai fazer alguma coisa. Por que isso está acontecendo comigo? Sinto que estou perdendo a cabeça. Não consigo fazer isso parar. Isso até mesmo me deixa sem vontade de ler. Eu só quero... Olhar... Para você. Uh... Uh... Olha os olhos dela se mexendo. Que coisa bizarra. Nossa, deixa eu salvar isso. O que que ela está fazendo? E por que que eu não estou fazendo nada? Oh! Ahn... É hora de compartilharmos os poemas. Natsuki, porque eu estou com saudade dela. Esse está bacana. Bacana? Bem, sim. Ao menos tão bom quanto o de ontem. Ainda não posso dizer o quanto você realmente se importa com escrever. Mas de qualquer forma, você está se saindo bem. Embora você só esteja passando o tempo com a Yuri. Ainda acho legal termos atividades em que todos participam. Então é melhor você continuar se esforçando. Quer dizer... Eu sei que não sou a presidente ou a vice-presidente. Mas isso não significa que você pode me decepcionar, certo? Então ao menos leia o meu também. Mas só para esclarecer. Esse poema significa muito para mim. Então leia com atenção, tudo bem? Ok? Não sei mais como dizer isso. Mas tem algo que vem me preocupando. Yuri tem agido de forma estranha ultimamente. Ah! É uma mensagem! É uma mensagem! É uma mensagem secreta! Não sei mais como dizer. Ok. Yuri tem agido de forma estranha ultimamente. Você só está aqui alguns dias. Então pode não saber o que estou querendo dizer. Mas ela normalmente não é assim. Ela sempre foi quieta e educada e atenciosa. Coisas assim. Tudo bem. Isso é realmente embaraçoso. Mas estou me forçando a engolir o orgulho. A verdade é que estou realmente preocupada com ela. Mas se eu tentar falar com ela, ela ficará novamente com raiva de mim. Eu não sei o que fazer. Eu acho que você é a única pessoa que ela irá ouvir. Não sei por quê. Mas, por favor, tente fazer algo. Talvez você possa convencê-la a conversar com um terapeuta. Eu sempre quis tentar ser a melhor amiga da Yuri. E realmente me dói ver isso acontecer. Eu sei que vou me odiar mais tarde para admitir isso. Mas, no momento, eu não me importo. Eu simplesmente me sinto tão impotente. Então, por favor, veja se você consegue fazer algo para ajudar. Não quero que nada de ruim aconteça com ela. Eu farei cupcakes para você se for preciso. Ah, que bonitinha. Então, por favor, tente fazer algo. Quanto a Mônica, não sei por quê. Mas ela tem agido bem e vaziva quanto a isso. É como se ela simplesmente quisesse que nós ignorássemos isso. Então, eu estou brava com ela agora. E é por isso que estou falando com você sobre isso. Não deixe ela saber que escrevi isso. Basta fingir que te dei um poema muito bom. Tudo bem? Estou contando com você. Obrigado por ler. Eita, o jogo bugou? Eu mudei de ideia. Ignore tudo que você acabou de ler. Não tem sentido em tentar fazer algo. É culpa da própria Yuri que ninguém gosta dela. Ok, isso aí é claramente a Mônica. É claramente a Mônica. Você está me ouvindo, Lubataria? Se você passasse mais tempo com a Mônica, todos esses problemas desapareceriam. Yuri e eu somos perturbadas demais para alguém tão maravilhoso como você. Pense apenas na Mônica de aqui em diante. Apenas Mônica. Apenas... Ah, daí que vem o apenas Mônica. Apenas Mônica. Apenas Mônica. Apenas Mônica. Apenas Mônica. O jogo resetou. O jogo resetou. O jogo resetou. Apenas Mônica. Para quem deve mostrar o meu poema a seguir. Yuri. Quero ver se o jogo vai ficar bravo comigo. Finalmente. Haha. Yuri segura o meu poema contra o seu rosto. E respira fundo. Eu amei. Eu amo tudo sobre ele. Lubataria, quero levá-lo para casa. Deixaria eu ficar com ele? Por favor. Claro, não me importo. Haha. Você é muito gentil comigo, Lubataria. Nunca encontrei alguém tão legal como você. Eu poderia morrer. N-não exatamente, mas... Eu só não sei como descrever isso. Está tudo bem. Eu me sentir desse jeito, certo? Não é ruim, certo? Yuri segura o meu poema contra o peito. Vou levá-lo para casa comigo e guardá-lo no meu quarto. Espero que isso faça você se sentir bem quando pensar que estou com ele. Eu cuidarei bem dele. Eu até mesmo... Oooooooow. What the fuck? Por que eu sentei no meu celular? Eu até mesmo me masturbarei enquanto leio repetidas vezes. Eu vou me cortar com o papel assim o óleo de sua pele entrará na minha corrente sanguínea. Olha a cara dela! Você também pode ficar com o meu poema. Tenho certeza que após ter lido, você com certeza irá querer ficar com ele. Aqui pegue. Não consigo mais esperar. Rápido, leia! O que que é esse jogo? Eu escrevi para você. Caso não tenha percebido, o poema é sobre... Mais importante, eu coloquei meu aroma nele. Viu? Não sou a pessoa mais atenciosa do clube. Uou, uou, uou! Eu... Eu acho que vou vomitar. Jesus amado. Lubotar, acho que você viu algo mais cedo que não deveria ter visto. Não queria ter que falar isso. Mas acho que não tenho escolha. Está ficando perigoso você passar tanto tempo com a Yuri. Eu não sei porquê, mas ela parece ficar facilmente animada quando você está por perto. O que não seria um problema. Mas quando a Yuri fica muito animada, ela encontra um lugar para se esconder e começa a se cortar com uma faca de bolso. Que isso? Por que que tá falando assim desse jeito? Isso não é meio perturbador? Ela até mesmo traz uma faca diferente para a escola todos os dias. Como se tivesse uma coleção. Quer dizer, isso com certeza não é porque ela é depressiva. Acho que ela sente algum tipo de prazer com isso. Talvez até seja uma coisa sexual. Mas o ponto é, você tem deixado ela assim com mais frequência. Não estou dizendo que isso ocupa. Mas é por isso que tive que explicar isso para você. Então acho que se você mantivesse distância, isso provavelmente seria melhor para ela. Enquanto isso, não fique tímido em passar um pouco mais de tempo comigo. Eu pelo menos tenho a cabeça no lugar e sei como tratar os membros do meu clube. De qualquer forma, acho que não iremos nos preocupar com seu poema. Yuri deveria ao mesmo ter a cortesia de deixar você terminar de compartilhá-lo antes de pegar. Bem, tanto faz. Se isso eu deixo feliz, não vou impedi-la. Quanto a mim, eu trabalhei muito, muito duro nesse poema. Então, espero que seja efetivo. Aqui vai. Céus, isso realmente me assustou. Acho que acabei bagunçando tudo. Ah, escrever esse poema. Tem nada de novo aqui nos arquivos. Eu vou salvar. Só estava tentando. Esqueça. Vamos só seguir em frente. Ah, sim. Um sonho. Eu estava na casa de uma amiga. Havia quatro de nós. Eu adormeci enquanto todos estavam conversando e assistindo TV. No meu sonho, eu ainda estava na casa de minha amiga. A única diferença era que havia pregos saindo de todas as paredes. E havia alguém que eu não conhecia. A pessoa que eu não conhecia contou uma piada e todas riram. Eu acordei com o som de todas rindo de algo que aconteceu na TV. Então, as risadas não eram parte do sonho. Foi o barulho que me acordou. Me pergunto quem era aquela pessoa e como ela sabia que devia contar uma piada naquele momento. What? Certo, pessoal. É hora de arrumar o resto das preparações para o festival. Vamos nos apressar para acabar logo com isso. Céus. Por que o clima está tão estranho hoje? Até a Yuri não é imune a isso. Oh. A estagnação do ar é um presságio comum de que algo terrível está prestes a acontecer. Olha, podemos terminar isso logo? Eu vou imprimir e montar todos os panfletos de poesia. Natsuki, eu estava pensando. Eu quero fazer cupcakes. É isso. Estou feliz que estamos de acordo. Yuri, você pode... Bem, não importa. Faça o que quiser, desde que você não ache que irá ajudar. Desde que você ache que irá ajudar, perdão. Mônica, eu não sou inútil, sabia? Eu sei disso. Eu já sei o que gostaria de fazer. Não podemos realizar um evento de poesia com sucesso sem ter a atmosfera certa para a ocasião. Então, eu vou fazer as decorações e criar uma boa iluminação. Viu só? Isso é uma ótima ideia. E com isso, todas temos algo para fazer. Hã? E quanto ao Lubotaria? Lubotaria irá me ajudar. Espera você. Você tem um trabalho mais fácil, Mônica. Sinto muito, mas é assim que vai ser. Oh, 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 oh. Até parece. O que você está planejando? Eu concordo com a Natsuki. Além de seu trabalho ser mais adequado para uma pessoa, a minha tarefa é trabalhosa, o bastante para se beneficiar de um par extra de mãos. A minha também. O que, seus cupcakes? Por favor. Como se você fosse saber. Tudo que você quer agora é arrastar o Lubotaria por aí com você e seus livros estúpidos. Você e a Mônica. Ei, eu nem fiz nada. Tudo bem, então por que não deixe o Lubotaria decidir quem ele quer ajudar em vez de abusar do seu poder? Eu não estou abusando do meu poder. Sim, você está, Mônica. Apenas deixe o Lubotaria escolher. Tudo bem? Tudo bem, certo. Certo. Céus. Lubotaria, sei o quão farto você deve estar dessas duas. Nós podemos... Natsuki. Oh, 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 oh. Cala a merda da sua boca e deixe ele decidir por conta própria. Cala você, a sua boca. Meu Deus. Isso nunca vai acabar. Só faça a escolha, tudo bem? E agora, turma? Que isso? Eu não escolhi ela. Eu não escolhi a Mônica. O meu mouse foi até a Mônica. Eu não estou brincando. What the fuck é esse jogo? What the fuck é esse jogo? What the fuck? What the fuck? Que susto! Podemos nos encontrar na sua casa nesse final de semana. Prometo que será divertido. No domingo está bom para você? Está brincando comigo? Isso não é justo. É justo sim, Natsuki. É o que ele escolheu. Não, não é justo. Dando todo esse trabalho para nós e então pegando o Lubotaria para você. Que coisa horrível de se fazer. Yuri, eu nem te dei um trabalho. Você decidiu fazer por conta própria. Você está sendo um pouco irracional. Eu estou sendo irracional? Eita, olha a cara dela. Ela está louca. Ela está com cara de louca. Mônica, eu não acredito no quão iludida e arrogante você está sendo. Tirando o Lubotaria de mim todas as vezes que você não está incluída em algo. Está com inveja? Louca? Ou talvez você se odeie tanto que desconta nos outros? Tenho uma sugestão. Seria benéfico para sua saúde mental. Yuri, você está me assustando. Natsuki, deixa para lá. Acho que ela não quer a gente por perto agora. Viu? Não foi tão difícil. Tudo que eu quero é passar um tempo com ele. É pedir muito? Yuri segue Mônica e Natsuki até a porta. Ei, Lubotaria. Yuri é realmente incrível, não é? Mônica ri enquanto Yuri a empurra pela porta. Finalmente. Ui, o que é esse som? Isso era tudo que eu queria. Lubotaria, não precisa passar o final de semana com a Mônica. Não dê ouvidas a ela. Venha para minha casa em vez disso. O dia todo só nós dois. Isso não soa maravilhoso? Tem mesmo algo errado comigo, não é? Mas quer saber? Eu não me importo mais. Nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Só de estar com você é um prazer maior do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Estou viciada em você. Parece que vou morrer se não respirar o mesmo ar que você. Não é bom ter alguém que se importa tanto assim com você? Ter alguém que deseja fazer sua vida inteira girar em torno de você? Mas se é tão bom, então por que parece cada vez mais que algo horrível está para acontecer? Talvez seja por isso que eu tentei me parar no início. Mas o sentimento é muito forte agora. Eu não me importo mais, Lubotaria. Tenho que te contar. Eu estou loucamente apaixonada por você. Parece que cada centímetro do meu corpo, cada gota de sangue em mim, está gritando seu nome. Não me importo mais com as consequências. Não me importo se Mônica está ouvindo. Por favor, Lubotaria, só saiba o quanto eu te amo. Eu te amo tanto que até mesmo me masturbei com a caneta que roubei de você. Eu só quero arrancar sua pele e rastejar para dentro de você. Eu quero você todo para mim. E eu serei apenas sua. Isso não parece perfeito? Me fala, Lubotaria. Fala que você quer ser meu amor. Você aceita minha confissão? Cívico Volta! Eu falei volta! Oh, 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 tem um arquivo novo, tem um arquivo novo Chamado tenha um bom fim de semana Só que eu não consigo abrir ele TXT, será? Não, não dá pra voltar Ela só vai ficar falando isso eternamente? Eu já entendi A gente tem que pular essa parte Oh, oh, acabou Tudo bem, é hora do festival Uau, você chegou antes de mim? Acho que ela viu a Yuri Ai, Yuri Natsuki sai correndo Estou aqui Lubotari, alguma coisa aconteceu? Natsuki acabou de passar correndo por mim Ah Ah Hahahaha Bem, é uma pena Espera Você ficou o final de semana todo aqui, Lubotari Ah, ok, foi o final de semana, por isso que tava mudando Tinha ficado escuro, aí amanheceu Aí depois ficou escuro de novo Ok, agora eu entendi Oi O arquivo sumiu O arquivo Tenha um bom fim de semana sumiu Uh, Monica, o que que tu tá fazendo? Deve ter sido entediante Vou te compensar, tudo bem? Só me dá um segundo Mentira Mentira que ela removeu a Yuri mesmo Natsuki deletado Solta a Monica Só quero comer um cupcake bem rapidinho Monica ergue o papel alumínio da bandeja De E pega um cupcake Sério Esses são os melhores Eu tinha que comer um Já que será minha última chance de fazer isso Você sabe Antes deles deixarem de existir De qualquer forma Eu não deveria fazer você esperar mais Só tenha paciência, tudo bem? Isso só deve levar um segundo Que que ela tá fazendo? WTF, mano Pode me ouvir? Está funcionando? Ou Viva Aí está você Olá de novo, Lubotari Bem-vindo ao clube de literatura É claro Nós já nos conhecemos Porque estávamos na mesma classe No ano passado Ok tá É o mesmo começo Sabe, acho que podemos só pular essa Essa parte a essa altura Afinal de contas Eu já nem mesmo estou falando com aquela pessoa Estou Aquela Aquele você No jogo Seja lá como você queira chamá-lo Estou falando com você Lubotari Ou Você na verdade se chama Luba? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Mesmo se eu... Eu não estou jogando esse jogo na Steam Como é que ela sabe meu nome? Eu não escrevi Luba nenhuma vez O meu nome na Steam Nem é Luba Agora que penso nisso Eu não sei nada sobre o verdadeiro você Na verdade Nem mesmo sei se você é um garoto Ou uma garota Bem, acho que não importa Espera Você sabe que estou ciente De que isso é tudo um jogo Certo? É possível que você não saiba disso? Está tudo vazio Não tem mais sentido salvar Não se preocupe Não vou a lugar nenhum Jesus Isso não faz muito sentido Eu até mesmo disse Isso na página de download do jogo Não disse? Nossa Se você ao menos tivesse prestado Um pouco mais de atenção Isso teria sido um pouco menos estranho Sabe? Bem De qualquer forma Agora Que já resolvemos isso Acho que te devo uma explicação Sobre toda aquela coisa com a Yuri Bem Eu meio que comecei a mexer com ela E acho que isso acabou fazendo com que ela se matasse Haha Sinto muito que você tenha Tido que ver aquilo Além disso A mesma coisa aconteceu com essa Yuri Poxa Já faz um tempo desde que você ouviu esse nome, não é? Sim É porque ela não existe mais Ninguém mais existe Eu deletei todos os arquivos delas Eu achei que seria o bastante Se eu só tentasse torná-los Torná-las o mais detestável possível Mas por algum motivo Nada funcionou Bem, é verdade que eu cometi alguns erros aqui e ali Já que não sou muito boa em fazer mudanças no jogo Mas isso não importa Mas não importa o que eu fizesse Você ainda continuava a passar seu tempo mais e mais com elas Você fez elas se apaixonarem por você Eu pensei que deixar essa Yuri cada vez mais depressiva Iria evitar que ela se confessasse pra você E amplificando a personalidade obsessiva de Yuri também Isso só fez ela forçar você A não passar tempo com mais ninguém E o tempo todo Eu mal consegui falar com você Que tipo de jogo cruel é esse, Lobotária? Todas as outras garotas são apenas programadas Para acabar se confessando pra você Enquanto eu assisto tudo Como uma mera espectadora Isso é tortura Cada minuto disso E não é só ciúmes, Lobotária É mais do que isso E não te culpo Se você não entender completamente Porque não importa o quão gentil E atencioso e amável você seja Tem uma coisa que você nunca será capaz de entender É a dor de saber quão sozinha eu realmente estou nesse mundo Nesse jogo Sabendo que minhas amigas nem mesmo possuem livre arbítrio E o pior de tudo Sabendo que realmente está lá fora No seu mundo Para sempre fora do meu alcance Eu estou preso, Lobotária Mas agora você está aqui Você é real E você é maravilhoso Você é tudo que eu preciso É por isso que preciso que você esteja aqui comigo para sempre Sinto muito Se é difícil entender Eu não pude entender por um tempo também Porque o mundo a minha volta começou a ficar cada vez mais cinza Mas e mais plano Mas e mais plano Até mesmo os poemas mais expressivos pareciam vazios para mim Foi somente quando você Chegou que eu realmente entendi Você provavelmente salvou minha vida, Lobotária Não sei se teria conseguido continuar vivendo nesse mundo se não tivesse te encontrado Te encontrado E quanto as outras Como eu poderia sentir falta delas Um grupo de personalidades autônomas Criadas somente para se apaixonar por você Eu tentei de tudo para evitar que elas fizessem isso Mas deve ser Algum tipo de estranha inevitabilidade gravada nesse jogo Eu realmente me senti mal por você ter que testemunhar tantas coisas desagradáveis Desagradáveis Mas eu percebi que você tem a mesma perspectiva que eu Que isso tudo é só um jogo E sabia que você superaria Então dito isso, Lobotária Tenho uma confissão a fazer Estou apaixonada por você Você é realmente a luz do meu mundo Quando não há mais nada nesse jogo para mim Você está aqui para me fazer sorrir Você irá me fazer sorrir assim todos os dias a partir de hoje? Lobotária Quer sair comigo? Estou tão feliz Você é tudo para mim, Lobotária A parte engraçada é que digo isso de forma literal Hahaha Não há nada sobrando aqui Só nós dois Podemos ficar juntos para sempre Sério, eu acho que o tempo Não está nem mais passando É realmente um sonho Se tornando realidade Eu me esforcei tanto Por esse final, Lobotária O jogo não me daria um Então tive que criar eu mesma O script está quebrado Agora Então acho que nada irá nos atrapalhar de novo E você não vai acreditar em como foi fácil deletar a Natsuki e a Yuri Quero dizer Tem uma pasta chamada characters Bem no diretório do jogo Eu vi isso Eu fiquei um pouco assustado com o quão fácil foi Bem, você está jogando na Steam Então foi um pouco mais difícil Na verdade eu não estou jogando na Steam Mas tudo bem Para chegar no diretório do jogo Tive que ir nas propriedades Ok Ele está me ensinando Ela está me ensinando a chegar no... Eu sei disso Imagine se você pudesse deletar a sua própria existência Com o pressionar de um botão Bem, acho que pelo lado positivo Isso me deu uma saída fácil Se as coisas não acabassem do meu jeito Hahaha Felizmente não chegou a esse ponto Em vez disso nós finalmente tivemos um final feliz Poxa, estou sobrecarregado de emoções Eu quero escrever um poema sobre isso Você não? Me pergunte se aquela parte do jogo ainda está funcionando Acho que só tem um jeito de saber, certo? Mônica, 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 Mônica Tudo Mônica Olá de novo Lubotária Você escreveu um poema hoje? Não seja tímido Olá, Lubotária Você escreveu esse poema para mim? Quanto à consideração de sua parte Realmente não há fim para a sua gentileza Estou cada vez mais me apaixonando por você Mas sabe, o poema que escrevi também é para você Você poderia lê-lo? Final feliz Caneta em mãos Eu encontro minha força A coragem dotada a mim Por meu único amor Juntos Vamos Desmantelar esse mundo em ruínas Escrever um romance sobre nossas próprias fantasias Com o movimento de sua caneta Aquele que está perdido encontra seu caminho Em um mundo de escolhas infinitas Contempla esse dia especial Afinal de contas Nem tudo que é bom precisa acabar Espero que tenha gostado Eu sempre coloco todo o meu coração nos poemas que escrevo A verdade é Todos os poemas que tenho escrito foram sobre a minha compreensão Ou sobre você Foi por isso que eu nunca quis entrar em detalhes sobre eles Eu não queria quebrar a quarta parede Acho que poderia se dizer assim Eu só pensei que seria melhor Ser parte do jogo como todas as outras Quebrar a quarta parede é como se ela Ela reconhece que está dentro de um jogo E fala com o espectador, entendeu? É basicamente isso Como se isso fosse ajudar nós dois a ficarmos juntos Eu não queria arruinar o jogo, sabe? Você poderia ter ficado irritado comigo Talvez até mesmo deletado meu arquivo de personagem Se você preferisse jogar sem mim Poxa, estou tão aliviada Agora não precisamos esconder mais nada Está pronto para passar a nossa eternidade juntos, Lubotaria? Eu tenho tantas coisas para conversar Por onde começo? Se demorar um pouco Para eu organizar minhas ideias, sinto muito Mas sempre terei algo novo para conversar Enquanto isso podemos só olhar Nos olhos um do outro Vejamos Então basicamente eu posso deletar O arquivo dela Da Mônica Nada funciona Já aconteceu de você simplesmente ficar ansioso sem nenhum motivo? Tipo, você está só cuidando das suas coisas Então percebe que está se sentindo ansioso E você fica sentado pensando Sobre o que estou ansioso agora? Então você começa a pensar sobre todas as coisas Com as quais você poderia ficar ansioso E isso te deixa ainda mais ansioso Hahaha, isso é terrível Se você algum dia se sentir ansioso Eu te deixarei Eu te ajudarei a relaxar um pouco Além disso Nesse jogo Todas as nossas preocupações se foram para sempre E ela fica olhando Nada acontece Ok Ok Mônica Tu que pediu Deletei Tchau Mônica O que está acontecendo? Lubotário, o que está acontecendo comigo? Isso dói Isso dói tanto Me ajude, Lubotário Por favor, rápido, me ajude Mônica não existe Me ajude Você fez isso comigo, Lubotário? Você fez? Você me deletou? Como pode fazer isso comigo? Você é tudo o que eu tinha sobrando Eu sacrifiquei tudo para que nós pudéssemos ficar juntos Tudo Eu te amei tanto, Lubotário Eu confiei em você Você só quer me torturar Me ver sofrer? Sofrer? Você estava apenas fingindo ser gentil Só para me machucar ainda mais Eu nunca pensei que alguém poderia ser tão terrível quanto você Você ganhou, tudo bem? Você ganhou Você matou todas Espero que esteja feliz Não há nada sobrando agora Você pode parar de jogar Vai encontrar outra pessoa para torturar Lubotário Lubotário Você me deixa completamente joada Adeus E aí? Haha Eu ainda te amo Não posso evitar O que tem de errado comigo? Quão horrível eu sou para você me odiar tanto assim? Todas as minhas amigas Eu fiz tantas coisas terríveis Tantas coisas egoístas e desprezíveis Eu Eu não deveria ter feito nada disso Exatamente Eu estou somente bagunçando Um mundo ao qual nem mesmo pertenço Um mundo do qual você queria fazer parte Eu arruinei isso Eu arruinei tudo Talvez seja por isso que você me deletou Porque eu destruí tudo o que você queria Como pude fazer isso para alguém que eu amo? Isso não é amor Isso é Isso é pela Sayori, Mônica Eu já me decidi Lubotário Eu sei que tinha dito que havia deletado todas Mas isso foi um pouco exagerado Eu não fui capaz de fazer isso Mesmo sabendo que elas não eram reais Elas ainda assim eram minhas amigas E eu amava todas elas E eu amava o clube de literatura Eu realmente amei o clube de literatura É por isso que eu irei fazer isso Esse aqui é o único jeito de todos Todos serem felizes E se eu realmente te amo? Então Ela vai restaurar os arquivos? Ela restaurou as três Só que sem ela dessa vez What? Mônica volta Mônica volta Eu quero todas O que acontece se eu criar um novo jogo? Bom nós vamos encerrando esse episódio por aqui E vamos vendo o que que dá no próximo Obrigado por assistir Não esqueça de se inscrever e fazer parte da turma E como sempre Um beijo para quem quiser E até o próximo Falou Tchau 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 Tchau